Vamos começar com um giro pela Espanha. Cerca de 170 mil pessoas foram às ruas de Madri no maior protesto registrado contra uma lei proposta pelo governo que quer anistiar os envolvidos na tentativa de independência da Cataluña. Assunto para a nossa correspondente, a Priscila Asbeck. Priscila está com a gente hoje ao vivo, Pri, a gente faz esse plantãozinho juntinhas sempre. Muito bom estar com você. Priscila, mais informações então sobre esse protesto? Já terminou por aí? Oi, Tainá. Digo mesmo, muito bom interagir com você sempre nos plantões. Os protestos então deste sábado na Espanha, que reuniram 170 mil pessoas, aconteceram mais cedo, aconteceram a partir do início da tarde, foram considerados então os maiores protestos até então, em meio a essa onda de protestos que acontecem na Espanha. Os manifestantes protestam contra a lei de anistia a separatistas que promoveram ou participaram do referendo para pedir a independência da Cataluña em 2017. Essa lei de anistia é resultado da aliança que foi feita pelo Partido Socialista Operário Espanhol entre o primeiro-ministro Pedro Sanches e os partidos separatistas para que Pedro Sanches conseguisse a maioria, formar a maioria do governo e conseguir ser reeleito, então, primeiro-ministro, o que aconteceu nesta semana. Nessa aliança então, o Partido Socialista prometeu aos separatistas essa lei de anistia para anistiar, então, cerca de 400 pessoas que foram julgadas depois de fazer esse referendo em 2017, que foi considerado ilegal e que pedia a independência da Cataluña. Entre os manifestantes eram vistas bandeiras tanto da Espanha quanto cartazes que diziam, Sánchez, traidor, e não vendam à Espanha. Também Alberto Nunes Feiró, que é o candidato que teve o maior número de votos nas eleições gerais, ficou em primeiro lugar nas eleições gerais, participou das manifestações, ele que é do Partido Popular, que é de centro-direita, mas que não conseguiu formar governo mesmo, a maioria do governo mesmo, fazendo uma aliança com o Vox de extrema-direita e por isso não conseguiu levar as eleições. Ele participou dessas manifestações e também Santiago Abascal, que é o líder do partido de extrema-direita, Vox. Os dois participaram dessas manifestações. Os relatos que chegam das manifestações dão conta de que muitas das pessoas, muitos dos manifestantes são manifestantes, eleitores do espectro da direita, mas também há relatos de grupos radicais que participam desses protestos, inclusive grupos neonazistas e também há relatos de confrontos com policiais e também de detenções que aconteceram não só neste sábado, mas também ao longo dos protestos que vêm acontecendo de forma consecutiva, pelo menos nas últimas duas semanas. Centenas de pessoas também protestaram na estrada que leva ao Palácio da Mancloa, que é a residência oficial do primeiro-ministro Pedro Sanches e também um grupo pequeno se manifestou e se reuniu em frente à Embaixada da Espanha em Londres. Vale lembrar que essa lei da anistia, ela vai beneficiar 400 pessoas e é a maior lei de anistia na Espanha desde a anistia geral que aconteceu em 77 para anistiar crimes cometidos durante a diretadura de Francisco Franco. E para finalizar, Tainá, a análise que se faz desse momento político da Espanha é que essa fragmentação na Espanha aconteceu principalmente depois de dois eventos, depois da crise de 2008 e também dessa tentativa de independência da Cataluña, desse referendo que aconteceu em 2017. Esses dois eventos fizeram os eleitores espanhóis, que tradicionalmente são eleitores de centro-esquerda, questionarem o status quo. Com isso, começaram a surgir então esses partidos minoritários, inclusive esses partidos separatistas que ganharam assentos no Congresso dos Deputados. E agora a Espanha, que era majoritariamente um país de centro, precisou, agora qualquer candidato precisa formar aliança com esses partidos minoritários para conseguir levar as eleições e é o que aconteceu então nessas eleições que levou então o primeiro-ministro Pedro Sanches, que se reelege para mais quatro anos de mandato, fazendo essa aliança então com separatistas sendo muito criticado. 70% dos espanhóis não aprovam a lei da anistia. E um outro ponto também interessante sobre, que se faz de análise sobre essas eleições é que essas eleições foram vistas com alívio também por partidos de esquerda na Europa, já que há uma tendência de mais partidos de direita e políticos de direita tomarem o poder, entrarem no poder na Europa. Então, também essa eleição de Pedro Sanches é vista com certo alívio pela esquerda europeia. Eu volto com você, Tainá. Priscila, obrigada pelas suas informações. A gente retorna com a Priscila Yasbeck a qualquer momento.